Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Amor e Monstros! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e, claro, curtir e compartilhar esse vídeo. No último dia 14 de abril, estreou na Netflix Amor e Monstros, filme que traz a busca de um jovem por seu amor perdido num mundo pós-apocalíptico. Será que a mistura de amor adolescente, aventura e monstros resultou num bom filme? Para começar, o mundo pós-apocalíptico apresentado aqui me agradou bastante. Ocorreu um apocalipse de monstros gigantes. Só que em vez de cajus, como os que tem no filme Círculo de Fogo, temos mutações nos próprios animais da Terra, incluindo aí os insetos. Eu achei isso bem criativo, primeiro porque foge dos apocalipsos que estamos acostumados, como zumbis, doenças e guerra nuclear. E depois dá para brincar bastante com o design das criaturas, resultando em versões bem legais dos animais que nós conhecemos. O sapo, o caranguejo e as águas-vivas, para mim, se destacam em meio às criaturas, sendo que essas últimas resultaram numa cena muito bonita, tanto no visual dela, como na música que toca em sua trilha sonora. E a origem da transformação dos animais em monstros eu achei bem interessante. Um meteoro se aproxima da Terra e a tentativa de pará-lo é o começo de tudo. Um meteoro aproximando-se da Terra e ameaçando toda a vida do planeta é um clichê usado em vários filmes, mas aqui, em Amor e Monstros, eu gostei de como foi utilizado. Com os monstros tomando o planeta, o que restou da humanidade precisa sobreviver em bunkers. E é aqui que conhecemos o nosso protagonista, Joey Dawson, vivido pelo ator Dylan O'Brien, que vive em um bunker onde ele tem funções importantes, como cozinhar e tirar leite da vaca. Só que ele não pode sair em busca de mantimentos, já que está bem longe das capacidades de luta dos seus companheiros de bunker, que têm habilidades em diversos usos de armamento, e mesmo temendo, não ficam paralisados diante do perigo. E para piorar a situação do Joey, parece que todo mundo no bunker se arrumou romanticamente, menos ele, que está sozinho. O que dá um conforto para ele é que, pelo rádio, onde eles se comunicam com diversos bunkers, ele acabou localizando Aimee, a sua namorada, antes do apocalipse estourar. Depois que seu bunker precisa enfrentar uma das criaturas, Joey toma uma decisão de encarar o mundo e ir ao encontro de sua amada quilômetros de distância. Uma observação que precisa ser feita aqui é que, embora o Joey seja o típico protagonista, aquele cara aparentemente sem habilidades, que está fraco diante do perigo, temos que observar aqui o grupo do bunker. Embora eles apareçam pouco, são o típico grupo de sobreviventes em histórias como essa, com temática apocalíptica. Eles conquistam pelo visual, tem até uma mulher que usa tapa-olho, e dá vontade de acompanhar as aventuras daquele grupo lutando por sobrevivência. Então não deixa de ser interessante o filme não focar nesses típicos heróis, e sim na busca romântica de um jovem. E toda essa viagem do Joey é cheia de bons momentos, principalmente pelos companheiros que ele conhece ao longo dela, começando pelo simpático garoto. Colocar um cachorro como parceiro numa viagem tão perigosa foi uma jogada de mestre. Mesmo se não nos importássemos com o Joey nesse momento, passaremos a fazer isso por tabela, por querer que o cãozinho saia bem dessa aventura. Mas não se engane, o Joey é sim um bom personagem, o ator segura bem, ele tem carisma e vai crescendo e evoluindo, aprendendo coisas novas ao longo da sua viagem. E muito desaprendizado vem do encontro com a dupla Clyde e Minow, interpretados respectivamente por Michael Hooker e Ariana Greenblatt. Uma dupla de sobreviventes extremamente habilidosa que ajuda a Joey com diversas lições, incluindo atirar melhor as flechas e a importância da escolha entre dormir e comer. Michael Hooker, que faz o Clyde, como eu falei, ele já foi o Manly de The Walking Dead e o Yondu de Guardiões da Galáxia. Então já ficamos na expectativa de um bom personagem e ele realmente o faz. E falando da evolução da história, Clyde ensina uma característica muito importante dos monstros para o Joey, que será vital na conclusão da história enfrentando o perigo final. Já Aimee, vivida por Jessica Henwick, namorada do Joey, e o objetivo inicial da sua viagem é uma boa personagem, mas aparece bem pouco. Apenas em flashback e já na parte final da história, mas não comprometeu. Ao menos a conclusão da história desse casal foi por um caminho que fugiu um pouco do óbvio, mostrando que a viagem do protagonista teve uma importância maior que abriu o escopo da história e até dá margem para possíveis continuações. O que acabou sendo óbvio foi o vilão humano que eventualmente surge na história. Afinal de contas, não dá para ter uma história de mundo pós-apocalíptico sem um vilão humano, não é verdade? O problema é que praticamente escreveram na cara da pessoa vilão, tanto que quando esse personagem surge em tela, você já desconfia que algo está errado. No entanto, vale mencionar que todo o conhecimento adquirido por Joey foi importante para ajudá-lo nesse momento. Para não dizer que tudo são flores, há uns poréns nos efeitos especiais. Em alguns momentos eu percebi uma diferença de cor da criatura com o ambiente, por exemplo. Mas o pior momento é quando uma criatura é explodida, não acreditei no que estava vendo e até voltei a cena para conferir. Amor e Monstros, então, é um excelente filme de sessão da tarde. Mas não vejam isso como demérito. É uma aventura leve, divertida, com bons personagens e que traz uma bonita mensagem no final. Diversão para toda a família. É aquele filme que entretém e você sai satisfeito no final. Eu, pelo menos, saí. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, aobex72, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força seja por vocês. E aí